Vamos lá, vou... Vou aqui compartilhar a minha tela. Compartilhar. Lerton, o nome dos personagens foram... Foram adolescentes que eu conheci lá nos Estados Unidos, lembrei do nome e coloquei. E a figura eu tirei da internet, e o contexto aí do cinema, né, que é... Eu acho que é... Eu não lembro o nome, mas acho que é Parkway Cinema, alguma coisa assim, é um cinema também que tem lá, um cinema real mesmo, cinema e teatro. Aí eu imaginei esses dois personagens. Você já viu a minha tela ou não? Não, ainda não. Sim, pode continuar. É, eu procurei algumas imagens em alguns livros, mas eu não achei. Só a imagem, como eu tenho lhe falado, né, de duas pessoas conversando. Aí coloquei a referência da internet mesmo e criei o diálogo, mas não consegui encontrar, assim, um diálogo sobre cinema muito concreto, como eu imaginei pra me basear. Eu tirei... Enfim, eu tirei muita coisa de mim. É uma coisa que você teria que criar mesmo, porque no máximo você poderia se basear em alguma coisa, né? Mas vamos ver aqui, ó. Então, algumas coisinhas aqui eu já mudei, ó. O rei teria que ser em letra maiúscula, né? Hey, Jane, how's it going? Hey, I'm good to see you. I'm great and you... I'm very excited because I'm going to watch my favorite movie, Avengers. Yo, tem maiúscula, né? Remember the trailer? It's called Avengers Endgame, isn't it? Dá certo essa retórica aí, hein? Agora, só que isso aqui não pode estar aqui, necessário. Não, isso daí a gente vai tirar. Eu coloquei só pra mostrar, não? Com certeza, né? Tanto que eu vou ter que praticar. Já tô praticando várias vezes pra mim. Eu mesma fixar, né? É, pois é. Liam, yes, that one. Does it like that kind of thing? Aqui tem que ficar, you like... Uhum, ficava na dúvida. You like the movie, don't you? Dá certo esse daí? Not be sure? Não, você coloca real question, né? Question, pode colocar question. Que é uma pergunta real, né? Certo. Eu digo o contexto, né? Também, dá certo assim, né? Que ele vai perguntar que tipo de filme ela gosta. É que ele não sabe, assim, né? Não, não sabe. São só colegas, entendeu? São só... Não, não. That is not. That is not really my type. I like horror movies, but you must be a fan. Here's movies. And heroes movies. Isso aqui tá esquisito. Superheroes. Uhum. Eu tenho que ser super. Ah, é mesmo, é verdade. Não me lembrei de se tem que ter um if, mas eu acho que não. Não, eu tentei até, inclusive, eu coloquei essa palavra no diálogo e tirei em outros contextos. É assim mesmo. Eu coloquei pra mim que era assim. Foi assim que eu coloquei. O que você escreve super hero? Deu branco aqui. Super hero. É só um O. É um O. Super hero movies, aren't you? Yes, they're great, but I also like comedy movies. Aqui tem que ser no plural, né? Essa retórica tá certa também, né? Essa daqui de Jane, actually, blá blá blá. Alien, yes. Yes, they're great. They give us a question, né? Uhum. I like, I also like comedy movies. You like them, don't you? Yes, John. Olha só, seu áudio tá só um pouquinho baixo. Ah, você tá falando? Olha só, quando a hora que ele falou, eu não ouvi. Ah, yes, they're great, but I also like comedy movies. You like them, don't you? Yes, but I prefer old horror movies. Exorcist. Okay. And then, you know, The Exorcist. Aqui vai ser mais usco, né? Exorcist. A pronúncia é essa mesmo, né, Clarton? Exorcist. Exorcist. É assim? The Exorcist. The Exorcist. Que são dois vogais, né? The Exorcist. 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 Como ela disse que eu chava de filme antigo, aí, né? Eu sempre fiquei me baseando por essas coisas aí. Exatamente, não, mas é assim mesmo. Question. Jane, of course. Of course. Smoothie Sanders. Vamos ver esse aqui. Esses bichinhos, pra igualar. Eu dava enter, ele ficava C, D. Ah, mas dá um jeito aqui. Eu tenho que aprender a mexer no outro. É. É uma das coisas chatas. Of course. Smoothie Sanders. Eu não, eu coloquei, fiquei lembrando no português que é assim. Linda Blarry. Linda Blarry. É a menininha do Exorcist, né? É, a atriz. É, mas eu acho que não esquece desse jeito, não. Acho que é assim. Mas depois você confira, viu? É, eu coloquei no Google, apareceu assim, naquelas imagens e tal. Ah, mesmo? Porque ela já tá uma mulher, faz fez outros filhos. Exato. Agora eu tenho que ver a pronúncia, porque eu não confio muito. Ah, é com E mesmo. É, não. É B, L, A, I. B, L, A, I, R. Não é com R. Eu coloquei só o I, não coloquei o R. Não, acho que você colocou o R depois do I, acho que foi isso. Uhum. Vamos ver aqui, como é que você se colocou. B, L, A, R, I. Mas é B, L, A, I. R. Você lembra da pronúncia? É Blair. Linda Blair. Linda Blair. Grandes lembranças da infância. Of course, this movie is fantastic. You know, aí aqui vai ser you know, né? Não precisa o do you, porque o que faz a pergunta é a question tag, né? Ah, é verdade, é. Fiquei nessa dúvida também, se eu colocava o auxiliar, se ficava muito formal, ou se não precisa, na tag questions. Não, não. Porque já vem no final, né? Exatamente. Então não precisa, se você fica fazendo duas perguntas, não tem sentido. Uhum. Essa daqui é uma pergunta de verdade, né? É. Porque aqui, ela não sabe se ele gosta de filme de terror ou não, né? Ela só... Vamos ver aí, continuar vendo o contexto. É, porque ela conhece quem é, né? É, ele não. Mas ele gosta de super hero. Isso. E perguntou por esse filme só por ser um filme antigo mesmo, normal, é. Aí ele vai dizer aí, justamente. Yes, actually. I don't like horror movies. Aí ficou um tipo assim, ele diz, sim, que conhecia a atriz, mas que na verdade ele não gosta de filme de terror. Eu acho que é bom... Fiquei com vontade de tirar esse... É, esqueci de colocar, coloquei até maiúsculo. É, essa daí ficou meio... Homem, é porque eu ficava imaginando o contexto. Aí eu mudava. É um quebra-cabeça. Eu não achei essa frase muito legal. Você muda qualquer coisa. E altera... Aí você tem que... E altera... É outra coisa, né? Yes, actually, ele não like horror movies. On the other hand... Aqui você tem que, em vez de colocar X, porque senão esse X fica parecendo que é a irmã dele, entendeu? É um problema de referencial, viu Anderson? Vez por outra você tem esse problema também escrevendo. Muito linda. Mas é uma coisa muito normal quando ele tá no nível de mestrado. Até no doutorado, vezes por outra a gente tem esse problema. Pode colocar esse primeiro nome? Eu colocaria o último, o sobrenome. Ah, bota o primeiro mesmo. Não tem problema, não. É meio estranho, né? Pode ser os dois. É. Linda Blair. Porque ele conhece a atriz, mas através da irmã que gosta de filme de terror, né? Deixa eu ver isso. Não sei nada, então a gente pode colocar assim, ó. She thinks. My sister. On the other hand. On the other hand. My sister always. Eita, ficou o negrito aqui. Uhum, por causa do A, né? My sister. Sister thinks. Linda Blair is a great actress. Actress não, mas esse... Deixa eu ver. A gente fica estranho. Fica, porque ela vai perguntar, dizer que claro que conhece o filme, é fantástico e tal, e pergunto pra ele normalmente se ele conhece a atriz de um filme. Ele vai dizer que sim, mas que não é como você disser assim, né? Ele não gosta de filme de terror, ele só conhece a atriz porque a irmã dele gosta de filme de terror e assiste. Aí eu fico tentando montar. É, então, mas você já sentiu a atriz de um filme de terror. Por isso que se disser que a irmã dele gacha isso, já distancia um pouco. É, então tem que ser as cinco mesmo. Fica meio estranho, mas deve passar. Passar. Vou tirar o do. Eu sempre erro, né? Do usually come... É, sim, esse do You aqui não dá nada. É. Eu... Eu e o Julio, que eu não tinha do cinema, eu não tinha. Ficou solta essa pergunta aí? Vai ver, porque eles estão em frente ao cinema. Aí ele pergunta, né? Se ela usualmente... Figura, né? Tem que ter figura, né? Eu só tenho que melhorar... Eu vou botar uma... Eles aqui com cinema aqui. É isso que eu procurei, não achei. Já perguntei a algumas pessoas se tem algum livro do Neel. Os que eu tenho... Ah, você pode editar, homem. Vai no Google Imagens, pega uma imagem de um cinema e bota esses dois bonequinhos em cima da imagem. Entendeu? Ah, pode fazer isso, colocar duas imagens. Pode, é fácil. O Paint faz bem facinho. Mas se não encontrar... Fala em montanha. Bota duas pessoas, bota... Vai no Google Images, ó. Faz assim, ó. Que eu botei, eu procurei e é difícil. Não apareceu muita coisa. Coloquei duas pessoas conversando, coloquei duas pessoas no cinema. Aham. Olha, aparecem essas imagens aí. É, mas vai procurando que vai ter uma que vai dar certo. Porque eu imaginei na minha mente... Eu tenho um contexto bem direitinho na minha mente. Eles enfrentam o cinema, os dois entrando. Sim, sim, sim. Mas vai ter uma que vai dar certo. Sempre vai ter uma que vai dar mais certo do que a outra. Eu só saí olhando aqui que vai ter uma que... Tá bom? Vai ver que tem muitos com coisa mesmo. É, eu procurei muito ontem. Tem uma aqui no hall. Tem uma aqui no hall. É, procurar uma imagem melhor, né? Não sei se é o nome. Tem alguma coisa. Se tivesse uma imagem de um livro, era mais fácil, porque eu tiraria só a imagem e botaria a referência do livro. Aí, para quebrar a galho, eu coloquei o livro. Não precisa não, mas não precisa não colocar uma referência. Se tivesse uma coisa da internet, né? Mas aí você dá uma procuradazinha. Não dá um trabalhinho, mas você vai encontrar a coisa que você está procurando, né? Uhum. É. É, mas aí eu procuro. E o jogo que eu não tinha do cinema, dá um tiro. Então aqui vai ser uma questão, né? É. Não. Rowley. Eu estou a falar sobre o cinema hoje. É o meu irmão e eu decidi o conhecê-lo às oito. Por favor, o filme também começa às oito, não é? Ok. Tem uma pergunta. É, porque o filme dela começa às oito em ponto. Então ela pergunta se o dele começa também. Eu fiquei até indo. É, para entrar no... É, tipo, no cinema pode ter mais de um lançamento ou não? Como é que... Pode, tem uns que tem a run, né? Não, tipo assim, um dia específico só para um lançamento de um, ou no mesmo dia ter dois lançamentos ao mesmo tempo, pode. Pode, tem uns que tem muitos, muitos cinemas. Tem dez, doze salas. É, porque o dele vai começar mais cedo. É, porque o dele vai começar mais cedo. Você está tarde, no caso, né? Então, a question tag nunca pode ser uma pergunta, né? Quer dizer, a question tag é uma pergunta, mas a frase que vem antes dela tem que ser ou afirmativa ou negativa, né? Você está tarde, não é? Ah, é mesmo. Ah, é mesmo, eu coloquei uma negativa, eu estava me doidando. Tem que ser afirmativa quando é negativa e negativa quando é afirmativa. É mesmo. Esquecido, né? É, esse daí foi só para uma impressão para finalizar. Esse diálogo dá para usar, mas uma das coisas que, eu acho que foi o Anderson que me perguntou, de você fazer metade do artigo, né? Você fazer metade dessas perguntas e outra pessoa fazer outra metade e depois vocês trocaram de papéis, não lembra? É, inverter, isso. Por exemplo, eu vou gravar dez pessoas e com cada uma individual a gente vai fazer esse diálogo. Dez pessoas ajudadas. Você não tem tempo para isso, não, certo? Aí, no caso, a gente inverteria, né? Por exemplo, eu converso com dez pessoas e depois com cada uma. Eu converso com uma, faço esse diálogo e depois a gente inverte os papéis. Porque aí, então, vai estar variando, né, Anderson? Aí, retórica, acho que... É, mas é o seguinte, ó. Naquela hora, assim, rapidamente, eu disse que podia fazer. Mas o fato é que se você fizer assim, você vai estar influenciando o seu informante. Por que você vai estar influenciando o seu informante? Porque você sabe quais são os padrões de entonação, né? Que você quer. Isso. Aí, vamos supor que você seja Jane ou seja Lian. Aí, todos os papéis de Jane, você vai fazer... Ele vai ficar me imitando. Exatamente. Aí, não pode... Quando eu fizer o alto, ele vai... É, exatamente. Aí, o que é que você deve fazer? Realmente, é melhor... Naquela hora, eu disse que dava certo fazer assim. Mas o ideal é você não se meter nesse negócio, certo? Você dá esse diálogozinho para duas pessoas separadas, né? Uma vai ser Jane e a outra vai ser Liam. E aí, conversem aí, leiam com calma, vejam o que é que é para fazer e tal. Isso, pronto. E aí, eu acho que dez pessoas é muito. O que é que você acha? Você está conseguindo mexer bem no prato para... Olha, assim... Dez pessoas, você vai ter... Pensei em cinco também. São quantas? São quantas pessoas aqui? São cinco cada, né? Cinco frases. São cinco... Dez... Peraí. Dez frases, né? Porque são cinco retóricas e cinco... Fecha. Entendi. Eu tinha pensado de início, Cleiton, fazer a retórica... Fazer só um personagem dizendo a retórica e o outro fazendo a... Fica muito... Fica muito monótono. Por isso que eu... É, aí o Anderson até tinha de variar e tal, não tem problema. Eu comecei a variar. Fica muito monótono, sabe? Cinco pessoas daria certo. Ai, não, mas tem que ser um nome em par. Seis pessoas. Seis, pelo menos. Mas, peraí, vamos fazer essa conta. Cada informante vai dizer cinco frases, né? Dez. Dez frases. Não. Cinco retóricas. Não é dez, não, mas... Por que eles não vão inverter o papel? Ah, é mesmo, é. Verdade. Você não dá cem frases, se for dez. Você não dá cem frases. Você acha que você consegue cem frases? Faz, né? Cem frases. Eu conseguiria se tivesse um calendário normal, mas como o calendário aí está meio doido. Então, vamos fazer seis pessoas. O que você acha? Seis. Seis vezes dez dá sessenta. Oh, my God. Mas aí, no caso, quando a gente for fazer análise, Clerton, a gente vai expor só algumas. Por exemplo, são sessenta frases. A gente pode colocar... Você tem que catalogar o que toda pessoa, o que todos eles fizeram. Por mais que você só comente aprofundadamente alguns. Eu podia selecionar só dez. Para expor os seis. Olha, veja bem. Uma coisa é você discutir temas específicos, o que as pessoas fizeram. Mas aí você vai selecionar só alguns exemplos. Por exemplo, isso aqui foi uma voada grande que o cara deu. Já essa outra pessoa fez bem direitinho. Está aqui um exemplo do padrão internacional. Aí você não vai discutir tudo, não. Mas, ao mesmo tempo, você tem que saber o que cada um fez direito e o que cada um fez errado. Você vai ter que escutar tudo e vai ter que classificar tudo. Você lembra do artigo de dados que você fez com o Anderson no texto lá do artigo? Sim, eu lembro. O artigo das... Das pentas e da tração. Pronto, você vai ter que fazer um bichinho daquele. Mas aí você vai ter que classificar cada um o que cada um fez. Se foi dentro do esperado, se não foi. E a partir dali, aqui a gente vai fazer a nossa análise. Quatro daria. Oi? Então ela vai trabalhar com variáveis? Oi? Então ela vai trabalhar com variáveis também? Ela pode trabalhar com variáveis, sem problema. Mas o dela vai ser mais descritivo, né? Mas ela podia... Eu estava pensando pelo menos o nível de proficiência. Seria interessante. Mas o nível de proficiência vai ser todo mundo nível alto. Porque senão ninguém vai fazer isso, não. Ah, é verdade. Tá bom. Então vai ser gente e todos os amigos dela do 7º e 8º período. Cleiton, então daria certo, Anderson, quatro pessoas. Por que quatro? Porque a questão da quantidade... Acho que melhorar um pouco mesmo. Exato. Porque a quantidade é o seguinte, fazendo pouco, mas fazendo uma análise bem feita, é melhor do que fazer muito e uma análise toda. Porque aí eu posso fazer isso depois para um projeto já mais. Infelizmente o tempo é muito pouco. Dia 31 de julho já é a primeira correção das análises. É, mas isso aí, essas datas aí não são muito reais não, sabe? Então tem essas coisas também. Porque eu já tenho esse projeto assim, mais assinamento, algumas coisas até escritas já um pouco mais, com mais coisas, né? Quando eu for trabalhar sem se eu conseguir entrar no mestrado. Inclusive até com gênero textual eu tinha pensado, entrevista, alguma coisa, mas aí é para quando eu tiver um tempo. Mas para isso, para a monografia tem que ser mais enxuto. Pois é, quatro pessoas eu acho que ele está de bom tamanho. Pronto, porque aí eu gravo em um dia. Sua análise é mais qualitativa, certo? Certo. Sua análise é mais qualitativa. Mas você tem que analisar tudo, saber o que cada uma das pessoas estão fazendo, fazer aquelas transcrições lá. Por quê? Porque às vezes a pessoa vai fazer o que é esperado. O que é esperado você já sabe, né? Fazer as transcrições dentro do tobe. Mas e quando a pessoa errar, quando a pessoa fizer coisas diferentes, aí você vai ter que transcrever também. Vai ter que medir lá a curva intuacional. Que essa parte do prato você já está entendendo direito, né? É, só o pitch. Eu estou com um artigo aqui muito bom do Moraes sobre o pitch. Ele é todo em inglês, né? Ah, eu estou tentando... Porque tem um negócio que tem que ler mesmo mais de uma, duas vezes para refletir, entendeu? É assim mesmo. É o tempo. Então, quatro pessoas, elas... Eu gravo a primeira dupla. Depois eu peço para eles inverterem ou não? É, com certeza. Verte os papéis. É. Então vai ficar quatro gravações. Quatro... Espera aí. Quatro diálogos, vamos dizer assim. É. Entendeu? A dupla vai fazer duas diálogos, porque eles vão inverter o papel. Então vai ficar quatro diálogos, vamos dizer assim. É, então é só uma coisa. Você vai ter que fazer de novo as perguntas, porque se eu não me engano, o Clerto mudou uma. Mas ele... Retórica. Mas você mexeu? Retórica ou retórica? Mas eu vou mandar para você corrigir, né? Mexi diversas coisas aqui, né? Mas não no sentido. Eu digo assim, ele mexeu mais na gramática. E não no... Não no... Mas teve uma que ele trocou. Teve uma que ele trocou. Aí você confira para garantir cinco... Tem que ser cinco de cada, isso. Você confira direitinho. Eu acho que eu não troquei não, Anderson. Eu só mexi na... Conta aí, retórica. Um, dois... Vamos lá. Uma, duas... Uma, duas... Uma, duas... Aí eu já fui alternando. Uma, duas... Ah, três... Quatro. É verdade. Tem quatro retóricas. Então foi... Foi alguma que... É, tem seis questions. E uma... E quatro retóricas. Eu contei aqui. Então foi o quê? Foi no... Será aí? Depois na tabela aí. É, depois você confere. Agora, peraí. Then you know the exercise. Don't you? Isso aqui... Isso aqui é uma retórica. É, por quê? Isso, essa que é retórica. É verdade. Por... Porque ele tá perguntando como ela gosta de filme antigo. Pra menina, né? É. É porque ele... Trocou sem querer, mas é. É, retórica. Porque já que ela gosta de filme de antigos, né? Ela vai conhecer esse que é um clássico. Enfim, tem que conferir direito, né? Uhum. Depois você confere. Ok. Pronto. E aí, como é que... Como é que você vai dar segmento a isso? Ah... Você tá perguntando aqui pra mim? Que eu ia mostrar. O que é que você vai mostrar? Pode mostrar. Deixa eu colocar aqui bem rapidinho. Não, assim, a grosso modo, então, tá... Dá pra fazer esse diálogo, né? É, com quatro pessoas tá de bom tamanho. Dez é muito. Pronto. Não é. É. Eu vou compartilhar a minha tela aqui. Tá dando pra ver? Ainda não. Aí eu vou... Vou tentar de novo. Aí eu vou dar mais... Fazer mais uma correção. Mais várias, né? Eu digo assim, vou sempre estar olhando e enviando. Aí eu tô com vontade de fazer assim, Cuerton. Eu posso gravar eu fazendo e mandar pra você só pra você dar uma olhada. Ver se realmente... Pode, sem problema. Eu falando... Eu falando dos dois papéis... Isso. É até bom, porque aí você... Você já começa a praticar na análise, né? Das diferenças entre os padrões de entonação, não é isso? Isso. Que você tem que tanto mostrar no prato a diferença entre os padrões de entonação, quanto na transcrição do sistema TOUB, né? As duas coisas. É. Isso. Então você já pode fazer, sem problema. Semana que vem você já pode gravar os alunos e já pode gravar alguma coisa. Não, mas graças a Deus, sendo quatro, ah, meu Deus, em um dia. Porque o negócio... Fica bom pra você gravar. É, que aí eu já começo a zonar. Pronto, aqui a tabela que a Anderson tem de como fazer. Eu faço um termo de consentimento, alguma coisa assim. É bom, mas... Me baseia aí pelo projeto. É, tranquilo. Não, é bom. Isso aí é bom. Pode fazer só assim mesmo, desse jeito. Esse vermelho é porque é o do projeto, sabe? Eu mudei só aqui. Ah, bem final, professora. Você não pode dizer qual é o título do trabalho, não. Certo? Ah, é mesmo. Não, mas... A pessoa vai saber o que é. Ah, é. É porque quando o projeto... Eu vou apresentar isso depois, sabe? Tá bom. Depois que a pessoa já estiver gravada. Pronto. Pode ser? Pode. Então, pronto. Depois deixa eu mostrar aqui o... As correções, né? No título aqui, Clertão mudo pra L2, já que você falou que a... É, inglês L2. ...estrangeira, tá um pouco... Exato, inglês L2. Aí um tracinho, um hífen, L2. Então, depois eu coloco. Então, vamos lá. Deixa eu... Aqui. Pronto. A introdução aqui eu corrigi. Não, é muito difícil de olhar assim. Não, é só por cima. Mas, enfim, alguma dúvida que você tem nesses comentários, aí a gente pode tirar agora. Pronto, é isso. Bem, porque eu imprimo e dou pra você, porque eu quero que essa fundamentação teórica esteja pronta logo pra ficar só as análises, né? Pra corrigir. Aqui eu acrescentei só algumas coisinhas mesmo, que o Moraes vai falar aqui, o F0. Ó, aqui. Sim, aqui eu fiz aquele mesmo esquema. Aqui, ó. Definição da prosódia, definição da intuação, a importância da intuação. Ó, e sendo o parâmetro mais... Cadê? Na produção... E F0 diz respeito a vibrações das cordas vocais, sendo o parâmetro mais importante da intuação, intuação modal. Segundo Moraes, né? Segundo Moraes. É, eu vou... Eu vou organizar a questão da norma, porque eu só fiz colocar bem por cima. Essa questão que Moraes faz... É uma coisa estranha o que eu vou dizer agora, mas o ideal é que você já faça do jeito que é pra ser. Porque depois a gente vai esquecer de arreitar. Não tem pra onde não. E até bom que você já vá internalizando essas regras da BNT. É. Eu tô aqui com o da UERN e da BNT. Nilson já passou pra gente. Eu também. Já já pronto mesmo. Moraes fala na intuação modal, Clerton. Não é nada específico ou alguma coisa. Não, assim, é a intuação modal mesmo. É a... Como é que eu posso dizer? Porque nos artigos ele faz? É só um termo que ele usa mesmo pra intuação? Eu acho que é um termo correlato de intonação. Acho que é um sinônimo. A gente pode usar? Posso usar qual? Creio que sim. Creio que sim, né? A importância da intuação... Deixa eu ver. Só mais alguns detalhes. Aí a história é breve. Eu corrigi tudo e tentei deixar mais claro. Uma coisa que eu tô tendo, assim, dificuldade, assim... O que realmente é complexo é sobre a função... As funções da intuação. Ah, que são enormes, né? É, eu vou reorganizar isso daqui, que eu não... Eu mudei o texto, algumas coisas, mas a figura eu ainda vou cortar isso daqui e tal. Mas eu vou me basear por essas funções bem básicas, porque é complexo mesmo. Exatamente. Deve ser o mais simples possível, né? Você tá na graduação. É muita coisa. Funções... Muito não. Eu procurei algumas coisas sobre funções e é muita coisa. Muitos estudos, sabe? Tipo, um diz que é cinco, aí foi aumentando nove, doze, vinte tipos de funções. Aí dentro desses tipos de funções, tem mais tipos de funções, é uma coisa assim. É bem complexo. A evolução histórica do sistema é todo. Aí aqui... Modelo, deixa eu ver aqui... Que é esse daqui que a gente vai usar. Descrição do sistema intuacional. Pronto. Esses H, esses L, essas corretoras, você já tá manjando, né? É, mas eu vou fazer bem, assim, tipo, o básico mesmo, Cleiton, porque... Tem que ser o mais básico possível, pra gente entender junto. Porque eu também não sei, não. Então, eu tenho a consciência disso. Ó, eu só... Só vou usar mesmo alguns, como é que eles chamam, diacríticos, né? Tipo, no máximo, quatro, cinco. Só o high, low, é tipo esse... É o tom... O que é que é importante que você tenha? É importante que você tenha a ideia precisa de qual é o alvo do falante nativo, certo? Perceba que, tanto da pergunta real, né? Quanto da pergunta retórica, das ter questões do inglês. Então, você veja que é a mesma coisa, sem tirar nem botar, da gente ter um determinado alvo de realização no inglês ou no português. Como, por exemplo, o Anderson. E você tava trabalhando com ele, a questão depende, né? Então, a gente espera que no inglês não tenha pêntese. Então, é a mesma coisa que no seu trabalho, você tivesse um L asterisco mais H. Entendeu? É a mesma coisa. O alvo é esse. A pessoa vai fazer esse, sim ou não? Aí a gente não sabe. É pra isso que a gente tá fazendo seu estudo. É a mesma coisa que dizer, ó, o alvo é não ter uma vogal epentética aqui. A pessoa vai fazer ou não vai fazer, aí é o nosso estudo, né? É a nossa variável dependente. Ok? Então, é a mesma coisa. Veja que o modelo científico da coisa é o mesmo, independente do seu objeto. Mas você tem que saber qual é o alvo da pessoa e saber, precisamente, descrever qual é esse alvo, pra gente poder analisar direito, né? Porque senão fica bagunçado. Isso. É, porque a grande questão, assim, olha, o Moraes no português, ele vai dar aqui, ó, a interrogativa, como é que ele faz, né? É, mas veja que isso aí, você não está estudando português, certo? Você tem que estudar os padrões do inglês das tag questions. Você tem que, você tá lendo muito Moraes, isso é bom, né? Porque ele é um cara que a gente sabe que no português ele manja muito. Só que você não está estudando o português, você está estudando o inglês. O ideal é que você encontre um trabalho dentro dessas, dentro dessas tags, dentro desse modelo de Tobi, que faça a descrição das tag questions. Você encontrou algum trabalho desse tipo? É, isso que eu ia falar, porque quando o Moraes, ele vai fazer isso com a interrogativa declarativa, a gente vai ter que fazer isso com a interrogativa, com as tag questions, né? A gente vai ter que descrever o sistema Tobi. Eu, assim, de trabalho, é muito, inclusive eu estava até olhando, assim, tem as monografias sobre tag questions, mas é muito sobre a gramática, né? Não tem essa questão de estudar, a informação é difícil, é. Mas, baseado aqui, e como eu falei, já que vai fazer esses, essa transcrição intuacional, né, com esse sistema Tobi, fazer o básico mesmo. É, o básico mesmo. Você consegue fazer a transcrição do, do, porque é aquela coisa, don't you, é o que? O que é isso? Transcreva nesses símbolos. Don't you, don't you, aí seria... Eu entendo como low, mais high, mais high, né? Acho que tem isso para o jogo da velha. É, o jogo da velha, que é o símbolo que dá... É, a coisa final, esqueci o nome, mas... Aí eu digo don't you, don't you... Aí já termina aqui, ó, começaria... Terminaria em low. Don't you, seria mais ou menos, começaria aqui... Terminaria, começa low, é low, mais high, porque ele sobe, né? E o low, mais o asterisco. Aí, asterisco, asterisco, por que é que é o asterisco mesmo? Eu nunca me lembro. É porque ele tem um nomezinho, é, bem, se... É, posso dizer, científico, mas é porque esse ponto aqui, ele é específico da intuação, na frase final mesmo. Sim, sim. Na conclusão. O jogo da velha, eu entendi, quando é no final da frase, mas o que é que é o asterisco mesmo? É isso que eu não estou me lembrando. É o... Como é que se diz? É o tom acentuado. É um tom... Ah, sim, entendi. Ok. Né? Que aqui é o acento... É o acento do tom. Eu já estou tudo escrito aqui, eu estou dizendo a grosso modo, mas... É, mas você está se enrolando nisso, você tem que saber disso perfeitamente. O ideal seria que você encontrasse um texto que escreveu no Tag Questions dentro desse modelo, dentro do modelo TOBE, para você ter certeza absoluta do que é que é o esperado. Eu, pelo que eu entendo, é o seguinte, o... Esse é o tom acentuado, né? É, sim, mas veja que está confuso ainda. Por quê? Porque isso aí está falando em português, não é do inglês, não, é diferente, é outra língua. É, é porque é justamente que tem que transcrever na Tag Questions, na intuação na Tag Questions. Mas, por exemplo, eu faço, eu estudo os símbolos básicos e eu posso descrever, por exemplo, na... na questions, na Tag Questions, né? Eu posso transcrever ele bem simples, tipo tom, tom acentuado, ou posso descrever só, por exemplo, com esses símbolos aqui, porque eu vou tentando e praticando, entendeu? Eu, sendo poucos símbolos, mas pelo menos dominando só eles, mas pelo menos dominando... Sim, sim, você vê que dominar só eles já é complicado, porque nem eu sei direito como fazer, porque como eu disse, não tenho leitura muito grande nesse negócio aqui, não. Eu vou tentar encontrar para você também alguma coisa dessa com Tag Questions, ok? Para ver se facilita. Eu gravei... Se eu fizer doesn't it, doesn't it, aí vai ser uma retórica, né? Aí vai ser o quê? Low, high, asterisco, low, jogo da velha, não é isso? É, vamos terminar com low, né? Que é baixo, que é ascendente, descendente. Exatamente. Aí se eu fizer uma pergunta de verdade, né? Aí doesn't it, aí seria low, aí low, aí mais high... Porque tem que ver, é bom ver assim, ó, para a gente... É, vai escrevendo aí, por favor. Vai escrevendo aí, por favor. Vamos fazer a retórica primeiro. Escreva aí embaixo. A retórica vai ser o quê? Doesn't it? Doesn't it? Descendente, né? Passou assim, por enquanto. Doesn't it? Doesn't it? Doesn't it? Doesn't it? No curso do Moraes tem uns exemplos em inglês, agora que eu lembrei. Que ele mostra. Eu vi muita coisa sobre a transcrição, mas como eu digo, não especificamente para Tag Questions, mas para a questão de perguntas eu vi, sabe, Cle? É, mas veja que o seu foco é Tag Questions, essa é a grande questão, né? Se vai se comandar por som, sei lá. É, mas é mais difícil. Mas eu vou fazer. A gente tem que conseguir fazer. Eu fiz umas aqui, Cleiton. Qual é a coleta? Qual? Desculpa. Eu fiz uma... Desculpa interromper. Eu fiz... Eu selecionei algumas frases naquele livro lá, que eu tinha até pedido áudio. Aí eu gravei, eu mesma tentei. Aí eu fiz assim, ó. Aí aqui é retórica. Aí eu só não ainda coloquei... Eu vejo que aí a curva está certinha, né? A ênfase no início, né? E caindo depois. Não é isso? Isso. Eu fiz uma retórica. Mas e aí? Como é que a gente faz isso no Tob? Me mostra aí. O Tob... Deixa eu tentar aqui fazer. Ficaria assim. Peraí. Aqui seria acentuado, eu acho. Porque lá... Até porque aqui no livro também era tipo acento. Não, mas olha, nós não estamos interessados nessa primeira frase. Nós só estamos interessados na question tag. Pronto, eu tenho aqui então, ó. Pronto, ó. Você não precisa descrever essa primeira frase. Se não, coloca a retórica, então. Não. Você não vai analisar essa primeira frase. Por quê? Porque vai aumentar muito mais o seu trabalho. Você só vai fazer a tag question. Aquela tag question ali, retórica. Como é que você vai escrever ela? Essa daí é uma pergunta de verdade, né? É, eu fiz duas. Qual é a transcrição dela no Tob? Escreve aí pra mim. CNA. Então, H. Acho que era isso que vai ser o acentuado, né? É. Aí, L final, é isso? Isso. Deixa eu ver aqui. Tem que ter esse mais. Tem. Tem que... Eles colocam assim. Sempre toda a transcrição que eu vejo. Deixa eu ver aí outras. Ó, você tá vendo que tem dois ali, né? Tem L mais H, aí asterisco aqui. É um asterisco pequeno. Não consigo ver. Aumente aí, por favor. É asterisco mesmo. Deixa eu aumentar aqui mesmo. Então, é como se fossem dois tons, né? É. O padrão são dois tons. Exato. Dois tons seguidos de um outro tom, não é isso? Isso. Porque, assim, na teoria, a questão pode ser ou um tom, que é o high ou low, ou pode ser um ou dois. Não pode passar de dois. Certo. Então, vamos descer aqui um pouquinho. Ó, você veja esse contorno intuacional aí de cima. Pera, pera, volte. Esse L mais H, asterisco L, jogo da velha, faz referência a esse negócio aí de cima, né? Suba, por favor. Essa aqui eu quero ver a figura e a coisa. Jogava. Então, você tem duas sílabas aí nesse final, né? Esse G é a sílaba tônica. Então, vai ser low mais high. Tá vendo que ele começa baixo e sobe, né? Ok? Aí o vá, ele desce. Ele só faz descer. Não é isso? Isso. Então, ele vai ser esse L, aí o jogo da velha. Beleza, entendi. Então, vai ser parecido com isso daí, certo? É mesmo. Aqui ele tá acentuado, né? Então, por isso que o tom vai ser acentuado, que é o high mais acentuado. Porque é a sílaba tônica, né? Então, vamos lá. Desça lá por outra coisa. Desça lá pro do inglês. Então, eu vou tirar essas retóricas aqui, colocar só o tech questions. Acho que eu fui fazendo e... Peraí aqui, ó. Aqui em cima. Não. A figura anterior. Então, vamos lá. O que é que você tá vendo aí? Já começou muito alto, não foi? Então, é H... É H mais L. H mais L asterisco. Coloca tudo junto, do jeito que... H mais L asterisco. Porque você tá vendo que tá caindo? Começa alto, vai asterisco. Aí vai ser L, porque é lá embaixo, né? L e jogo da velha. Então, o hype vai começar alto, né? Já começa alto. Tá vendo que já... Não, não é esse daí, não. Não é esse daí, não. A gente não tá analisando o movie. A gente tá analisando só a question tag. Você tá vendo que começa alta? Uhum. Ok? Você tá vendo? Bote o cursor em cima da question tag, por favor. Aí não. Aí é o movie, né? Me mostre a question tag. Essa daqui. É aqui, ó. Tá a question. Não, não é a Itala. Pera aí, Itala. Itala, volte lá naquela figura. Vamos lá. Você tem uma frase aí. Qual é a frase? The movie begins at eight. Doesn't it? Doesn't it, né? Doesn't it. Então, ó. Coloque o cursor em cima da question tag. Na figura. Aqui, essa figura? Sim, à direita. Você diz aqui? Não, não. Sim, essa daqui, né? Em cima do contorno intuacional. Nem eu tô sabendo explicar. O mouse deve ficar em cima. Sim, aí. Pronto, aí. Ok? Isso daí é a question tag, não é isso? Isso, ó. Precisa ver se é ascendente ou descendente. Então, o que a gente tá vendo aí? A gente tá vendo que ela começa alta. Certo? Depois ela baixa um pouquinho e continua baixa. Uhum. Não é isso? Isso. Então, como é que nós vamos transcrever essa parte aí? É só isso que você vai estudar. Você não vai estudar essa frase inteira. Não tem sentido isso. Entendi. Ok? Então, como é que a gente vai transcrever isso? H mais L asterisco, porque é sílaba tônica, né? E depois você vai ter um outro L aí. Olha lá. Coloque mais um L. Então, seria H, você disse com asterisco, né? Acentuado. Não. O asterisco acentuado, ele vai, pelo que eu entendo, né? Tira esse asterisco do H. Porque eu entendo que são duas sílabas aí. Você tá vendo? Doesn't. Doesn't. Né? Doesn't. Então, aquela coisa. Se você tivesse só uma, mesmo que você tivesse só uma, poderia ter dois tons, né? Que é o exemplo lá do Gustavo. Então, depois você vai colocar um L, porque vai ser a última sílaba, né? Vai ser o it. Doesn't it. Doesn't it. Doesn't it. Sim. Certo. Coloca tudo junto, do jeito que é pra ser na transcrição. Perfeito. Pronto. Então, pronto. Isso aí vai ser a sua coisa retórica. Só que a gente tem que ver se é assim mesmo que o falante nativo faz a transcrição. Não tem um mais. Por que que não tem um mais? Me explique. Porque são dois assentos. Dois assentos. São dois diferentes, né? São dois de entonação. Mas o último vai ser só um mesmo e ele tá baixo, né? Não tem movimento. Descendente, né? Aí vai ser dois tons baixos, vamos dizer assim. É porque o complexo é isso. É porque ele é um tom baixo acentuado. Porque esse asterisco é acentuado. É, na verdade é a junção das duas coisas, né? Ok? É como é que ele gostava, né? Ele começa baixo e termina alto e o último parte é o acentuado. Seria dozen? É. Doesn't it. Doesn't it. Eu entendo que é uma coisa nesse sentido aí. Mas a gente precisa encontrar um texto que diga esse textualmente, né? Procurar. Descendo agora. Eu gostei, Cleiton. Então, no caso aqui, eu vou transcrever só essa parte aqui. A única coisa que você tá analisando é a question tag. Você não vai analisar a frase que vem antes dela. Tô percebendo que você quer analisar a frase que vem antes, mas não. Você só vai analisar a question tag. Eu pensei que era simples, eu já tava bem... Eu fico até mais fácil de eu me concentrar e aprender mais. Sim, sim. Com certeza. Tem que ser simples. Porque isso aí é difícil. É. Nada sendo. Pronto. Agora a gente tem uma pergunta de verdade. Você fez bem direitinho. Você disse doesn't it. Né? Doesn't it. Dá pra ver aí o contorno nacional. Certo? Então, como é que vai ser essa transcrição aí? Vamos botar aí... Então, ela começa a baixa, né? Tá vendo ali? Bote o cursor em cima da question tag. Coloque o cursor em cima da... Então, ela começa a baixa, né? Então, tem que ser low. Mais high. Porque ela vai subindo, não é isso? Isso. Mais high. Só que ela não é a sílaba tônica, não é isso? Ela não é o doesn't it, não é o it. Não é isso? É o it. No caso aí, o it é que é a sílaba tônica, né? Porque vai ter a ênfase, sim. Não tem um... É. Também. Eita. Eita. Tá bom? Eita, que eu sou o donado, não escutei nada. Tá passando um carro de som aqui. É, normal, normal. Dá um tempinho aqui. É. Pronto, já tá saindo, já. Pronto, então ele vai começar a baixa, low. Vai subir. Vai subir e vai continuar alto no final. Aí, se continua alto, é um H? É, porque... H asterisco, jogo da velha? É, mas é um H mesmo, porque ele é um tom alto. O que é que tem esse asterisco aí? Mas ele não vai terminar com a asterisco, eles nunca terminam, geralmente eu vejo eles terminando. Eu acho que seria mais... L mais H, aí H, eu entendo como um outro H, asterisco, jogo da velha. Só que isso é possível? É, eu tenho quase certeza aqui. Eu tenho umas coisas anotadas aqui, que não tá comigo, mas... Ah, não. Três tom, não. Três tom, não dá certo. Só se... Porque ou ele é só um tom, assim, separado, entendeu? Ou ele é... Mas você tá percebendo que essas duas primeiras sílabas começam abaixo e terminam alto, né? Isso. Ok. Aí vem a questão, essa terceira sílaba, ela vai ser H também, né? Só H. Então coloca um H, coloca um outro H. Aí dá um espacozinho, asterisco, final. Isso. Coloca um asterisco agora. Não, eu quero um asterisco. Ah, mas eu acho que o asterisco... Asterisco, jogo da velha. Ah. Jogo da velha. Isso é possível? Eu acho que esses... Desse sistema? Esses dois símbolos, assim... Não, 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 não dá certo, porque... Não dá certo, o que você acha? Você já leu mais... É, porque eu tenho várias formas aqui escritas, né? Eu teria que pegar para mim ver, para anotear várias coisas, vários símbolos padrões. Então, veja que nós estamos com dificuldade. B, transcrever esse padrão que eu estou acionando. O outro deu certo, né? Então você vai pesquisar e semana que vem você vai me dizer qual é a melhor resposta para esse padrão aí específico. Tá bom. Ok? Tá ok. Mas esse daqui, esse... Ele, esse... Acho que é isso, não. Esse... Por cento aqui, ele pode. Tanto no high como no low. E... Certo. Pode ser assim, eu vou pesquisar. É a coisa final, né? O que eu tenho que saber é como colocar esse último high aí, né? Em posição final, se pode ter um asterisco aí, é isso que você vai pesquisar. Ok? Tá ok. Mas tá ok aqui o que eu gravei, né? A frase. Sim, sim. A gravação tá perfeita. Fiquei praticando pra... Como fazer esse tobe, né? É como fazer o tobe dentro de... Como fazer essa transcrição tobe. Eu vou fazer assim, Certon. Eu peguei muitas coisas assim da transcrição com frases e eu ficava na mente que eu tinha que fazer as frases. Por isso que eu fiquei doidinha. Mas... É, mas... Baseado... Isso aí já não tem sentido. É. Baseado... Você fez don't you... É, né? É uma retórica também. Pronto. Dá pra ver tranquilamente. Você tá fazendo os contornos direitinho. A questão é como transcrever isso dentro do sistema. Como eu vou ter que transcrever só esse finalzinho aqui até question, então fica mais tranquilo. Porque na minha mente era pra me transcrever toda a frase. Aí eu ficava... Não, não. Seu foco é na question tag. Ok? Ok. Deixa eu ver se tem mais. Vamos lá. Tem mais alguma coisa. A última aqui. Vou... Volto logo. Tá ok. 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 Já terminando aqui, viu? Tento pra dar espaço pro pessoal. Essa daí... Não, a gente ainda tem que falar uma outra coisa. É sobre a questão dos dados do PIBIC. Uhum. Certo. Um minutinho. Eu vou parar aqui dois minutos. Tá ok. Mas Anderson, você já pode ir mostrando alguma coisa pra Ita, como fazer a duração das vogais. Quer dizer, na verdade, eu acho que ela já sabe, né? Ela já fez. Um outro. Tá bom. Tá bom. Porque o PIBIC dela tem a ver com isso, sabe? Ela vai gravar a duração da vogal I no PB de uns quatro ou cinco informantes, né? E a duração da vogal I longa do inglês. Vai ser só isso o PIBIC dela. Tá bom. Então, se você puder ir vendo aqui em dois minutinhos, eu volto já. Tá ok. Tá bom. Valeu, valeu. Volto já. Valeu. Você já tem as palavras, Ita? Você vai me dar? Não é pra onde? Uhum. Anderson, ainda não separei, não. Eu tenho... Separei só as pessoas mesmo. Porque eu tava segmentando, você lembra? Certo. Ó, segmentei... São quantas pessoas? Essas três pessoas. Pra o projeto PIBIC, são quatro. Ele disse que quatro pessoas dava certo. Então, eu segmentei esses três aqui. Aí, vocês segmentaram mais também, né? Eu não tô vendo a tela aí. Tá lá, compartilha. Ah, desculpa. É que eu... Eu tirei do compartilhamento. Pronto. Anderson, eu... Eu segmentei essas três pessoas aqui. Dá pra ver? Dá, sim. Pronto. Laís, Lígia e Paulo. Aí, eu não separei ainda as palavras, não. Mas é naquele mesmo estilo, né? Que a gente tava fazendo. Abra aí uma pasta deles. Tem aí as coisinhas? Peraí, peraí. Deixa eu ver aqui. O completo, né? É, eu só fiz segmentar e não... Ainda não... Mas tem um aqui que tem, ó. Peraí, deixa eu lembrar. Tem um aqui que tem. Eu acho que eu fiz só de um. Peraí. Tá aqui, ó. Recorte. Tá aí, você procura algumas palavras com i, ó. Tá aí, bi, bi. Bi, bi. Eu não sei quantas palavras, não sei, mas você vê com clertes. Bi. Uhum. Sei que eu tenho que olhar a duração e se tem a epêntese, né? Ah, ele falou só da duração. Se for, é mais fácil. Ah, então pronto. Aí, deixa ele voltar que a gente... Mas, enfim, abra aí. Qualquer um desses aí. Tela, bit, bit. Bit. Qualquer um desses aí. Uhum. Aí, bota o Viu e Adit. Pronto, aí. Então, tá. Esse comecinho é outra palavra. Então, esse primeiro buracão aí é o BAM. Aí, isso aí no meio deve ser a vogal. Deixa eu ouvir aqui. Dá pra ouvir? Não, né? Não, não escuta, não. Mas é isso aí do meio. É aqui, ó. Isso aí. Aí, você vê... Lembra lá da questão dos formantes? Que é essas cobrinhas aí de baixo? Uhum. Então, você vê como essa e onde acaba. Aí, seleciona. Pegou um pouquinho antes, ó. Aí. Vou dar até mais ou menos... Um pouquinho depois ela vai, mas tá bom. Você vê por baixo. Por baixo. Na parte de baixo que tem as cobrinhas. Aí, mais ou menos. É aqui, né? Mais ou menos aí. Pronto. Essa é a vogal. Aí, só contar a duração. Sim. Agora, eu acho que tem outra coisa que você vai ter que fazer. Que é igual a gente fez. É a duração da palavra também. Uhum. É a duração relativa. Vamos ver com coisa. Pois, diga aí que eu tava pensando em fazer um artigo sobre isso. Duração da vogal. Vamos fazer. É porque... Eu tô doida pra estudar só essa área. Aí, quando a pessoa tá no final da graduação, ainda tem coisa que vai fazer que... Aí... Você fica doido pra terminar? Pra se concentrar só numa coisa? E uma coisa que é muita coisa, né? Que poletologia é um mundo. Mas, Anderson... Quem é que tá aí? É César também? César. Tá trabalhando. César. César... César até me ofereceu ajuda aí em relação ao pitch. Eu posso passar pra você, César? Um artigo que eu encontrei em inglês, muito bom, do Moraes sobre pitch. Aí, você me ensina algumas coisas. Mas eu tô lendo, sabe? Mas qualquer dúvida... Mas ele disse que a... Tava certo, né, Anderson? Lá nas frases que eu gravei. Qual? As que eu mostrei agora, fui eu que criei as frases e gravei no prato. Né? Pronto. Graças a Deus, César. Agora eu vou me concentrar nessas transcrições. Mas aí eu passo pra vocês alguns materiais. Pô, voltei. Cleito, uma dúvida... O trabalho de... Ítalo, mostra aí, por favor, aquele bichinho. Ela vai fazer a duração da vogal, mas ela precisa da duração da palavra também pra fazer o ativo? Não, só a vogal tá do bom tamanho. Vou fazer o mais simples possível. Até me diga outra coisa. Essa ideia, eu tava pensando em fazer um artigo sobre isso também. Com as vogais do inglês. Um dos quatro finais que a gente tem. Com o quê? Peraí, repita que ficou... Ah, a vogais longas e curtas do inglês... Sei. Nos quatro semestres que a gente já tem. Aí o vídeo... Já pegaram esses dados? A gente já tem. Uhum. Porque a gente já tem mais dez pessoas do inglês segmentadas. Certo. Aí esse vídeo que ela vai fazer agora, é só um semestre ou vai ser mais também? Não, vai ser só um semestre, tá doido, hein? Tem que ser só umas quatro pessoas. Eu já segredo. A verdade é a seguinte, ó, vamos lá. A verdade é a seguinte, era pra ter feito isso com um ano, né? Mas eu não tenho tempo não, velho. Eu não tô brincando quando eu digo pra você que eu não tenho tempo pra nada. Então eu vim focar nisso de um mês pra cá. Não foi isso? Nem o projeto pra ela eu esqueci de mandar. Dá isso inteiro. Até o projeto eu esqueci de mandar pra ela. Pronto. Então a gente tem que fazer uma coisa bem pontual, bem simples. Faz lá uns box plots, explica se tem diferença, se não tem. E morreu a conversa. Clerton, bem rapidinho. É, né? Uma coisa bem simples. Clerton, todas as pessoas já foram gravadas. Eu dessa etapa agora. Uma ideia é a seguinte, a gente fazer de uma pessoa, certo? Eu segmentei de quatro. Segmentou de quatro, sem problema. E os meninos também. Se quisesse fazer de uma pessoa longitudinal, também daria certo. É legal. É massa, pronto. Tem uma pessoa longitudinal feita, os quatro. Tem, ó, aqui, peraí. Então pronto. Então a ideia vai ser fazer de uma pessoa e ver essa diferença nos quatro semestres. Eu tenho aqui, Laís, Lídia, Paulo. Tem uma galera aí que os meninos já segmentaram também. Eu acho que eles não têm os quatro semestres. Esses daí só tem três. Mas tem... Lídia só tem três. Mas tem um pessoal com quatro já. Alan, eu acho Alan. Se quiser pegar, se você quiser ver uma pessoa só, o que é que ela faz nos quatro semestres com relação à vogal I do inglês, nesses quatro semestres aí dá um estudo bacana. Mas só de uma pessoa. Não vai pegar mais porque não dá tempo, simplesmente. Pronto, Anderson, após a gente ver alguém aí que seja bem e faz. Uma pessoa. Eu posso me meter no meio também com ela? Com certeza. Não, 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 não. Não, 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 não. Essa ajuda é sempre somente. Mas na hora do PIB que só vai poder sair, nas coisas do PIB que só pode sair eu e ela. Mas depois a gente publica em outro canto, não tem problema não. Tá bom. Eu iniciei um artigo porque geralmente eles pedem... Quantas palavras tem com... Não, peraí, vamos com calma. Quantas palavras tem com a vogal I no inglês? Isso é uma coisa que eu queria falar com você, Clerto. Eu não sei se é possível, mas eu queria sugerir para esse semestre a gente dar uma revisada nessas palavras. Não, não pode não. Tem que ser a mesma coisa para todo mundo. Porque, por exemplo, tem palavras que tem oito vezes. Tem outras palavras que tem três. Entendeu? E é? É. Não, aí tem alguma coisa errada. Mostra aí, Itaú. Aquele que você tem, do informante, cortado? Deixa eu ver. A pasta dele dele. É para ter três todas. Pois é, por exemplo, BIC, BID, RIO. Tem os que tem oito, nove realizações. Peraí. Do inglês tem um bocado de palavras. No... Back tem oito. BID, BIC, BID. É do slide mesmo. Uhum. Ah, sim. Entendi. Então, a gente tem que contar essas palavras direito, né? Mas a gente já fez isso. Você lembra, Lita? Eu lembro. A gente já contou. A gente fez isso. Será que a gente está usando a versão antiga? O slide é o mesmo lá no computador, né? Quando a gente vai gravar. Uhum. É. Mas eu lembro que no do português, se eu não me engano, teve uma diferença. É, tem uma diferencinha. Talvez o inglês seja realmente o slide errado. Será que é, Nandale? Ou talvez, por exemplo, que essas aí são as primeiras gravações. Talvez na... Pode ser que essas daí estavam com o slide errado, né? E que as outras estejam certas. É possível também. Mas isso aí a gente só vai ver quando estiver vendo as outras, né? Eu tenho cortado já aqui desse último semestre. Uhum. Quer mostrar? Dá uma olhadinha nesse último aí. Deixa eu fechar aqui, Anderson. Vou compartilhar aqui a tela. Uhum. Vou fechar no OneDrive, que eu já apaguei, se não me engano. Mas deixa eu abrir lá. Realmente, a gente contou, né? Mas, vamos lá. Mas o importante é o seguinte. É que tenha dados gravados. Certo? Por quê? Porque o que nós vamos usar não é o valor de nenhuma dessas coisas aí. O que nós vamos usar é a média desses valores. Certo. A questão que eu falei é só para ser mais simples, né? É ficar homogenizado, exato. Ficar mais reduzido. Esse aqui, ó. Foi do semestre passado, 2018. Eu não estou vendo, não. Você não está compartilhando. Pronto. Esse aluno aqui foi do 18.2. Esse é do semestre, ó. Ainda tem, ó. Back tem 8. Bid, 9. Aí tem uns que tem menos, né? Aí, as que eu estava usando, que era do PSA inicial, cada um só tem 3 mesmo. School, Sky, Sleep. É porque pode ter sido usado para completar o número, sabe? Não me lembro direito. Tenho que conversar com a galera para ver isso aí. Mas a gente podia tirar um dia para corrigir isso. Eu lembro que quando eu contei eram 3 de cada mesmo, para ser 3 de cada. É, a gente fez esse trabalho. Vai ter problema, sim. Mas, como eu estou lhe dizendo, vocês percebem? Ter mais não é problema. Só o único problema que dá é que a pessoa vai levar mais tempo para gravar. Mas também esse experimento do inglês agora, que a gente vai gravar apenas o experimento do inglês, não é isso? Sim. É isso. É muito rápido, né? 15 minutos a pessoa grava. Não é gravar. É a segmentação que demora muito. Aí você vai ter que organizar. A plataforma fica mais objetiva, né? Entendi. Por exemplo, leva 2 horas. Entendi, entendi. Ficou claro, ficou claro. Ok. Então, vamos ter que fazer isso. Mas tendo no mínimo 3, está de boa. É isso que a gente quer. Tá bom. Então, vamos tentar mexer nisso aqui na próxima semana. Eu vou conferir esse troço. Mas tem que ser naquele computador, né? É. 153 palavras que o Cleiton tem no inglês. 153. É. Aí pode aumentar muito a segmentação. Anderson está certo. Fica muito trabalho grande de segmentar as palavras, né? Sem necessidade. Hum? Sem necessidade mesmo. É. Eu vou tentar fazer isso essa semana, certo? Eu posso escolher uma pessoa com Anderson e Jair fazendo isso. Não, vamos confundir as coisas. Primeiro, a primeira coisa que eu tenho que fazer é conferir essas palavras, né? Uhum. Três de cada, certo? Agora vamos falar o que é que você vai fazer. Você vai escolher uma pessoa que tenha dados de quatro semestres e ver a duração dessa vogal I em algumas palavras. Quantas palavras tem a vogal I? Primeira pergunta. Quantas palavras tem? A vogal I do inglês. Eu acho que tem umas... Não, não lembro de cabeça. Não tem como lembrar. Mas eu tenho aqui. Só um minuto. Uhum. Mas tem um bocadinho. Tem. Deixa eu ver. Deixa eu ver. Vai ter no mínimo umas quatro ou cinco. Uhum. Essa base. Se for na correção passada, eu acho que dá umas três. Que era para dar três de cada na contagem ou não? Não, mas três de cada eu não estou dizendo as ocorrências de cada palavra. Estou dizendo palavras separadas. Ah, é verdade. A gente tem isso. A gente tem essa informação no projeto. Eu estou mostrando aqui. Deixa eu compartilhar. Pronto. Vamos lá. Você quer o primeiro do português ou do inglês? Inglês. Não. Do português... O português a gente vai ter só uma gravação. Mostra aí do português primeiro. Como é que está mais fácil. Estou vendo o rico, tipo, tigre. Esses aqui não, né? Por causa do coisa. Dia, dica, dito, diva, dito, dito. Tem vários. Então vamos usar duas palavras só. Um em contexto desvoseado e outro em contexto voseado. Vai ser tipo e diva. Tipo e diva. E diva. Só esses dois é que você vai pegar as durações. Então, tipo e diva. Tipo e diva. Poseado e não poseado. Está gravado. Eu vou botar no YouTube, mas você deve ir escrevendo logo aí. Aí vamos para o inglês. Inglês. Está aqui. E curto. Então tem cinco. Beat, bead, beak, tip e keep. Certo? Então são essas palavras que você vai analisar quatro vezes. Uma vez para o semestre, né? Analise aquele menino bem maguinho. Como é o nome dele? Samuel. 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 Ele é um bom falante. Ele é uma pessoa muito esforçada. Para ver se ele tem... Se ele tem uma diferença, né? Aí depois a gente vai fazer análise estatística. Vai fazer uns boxplots. Vai fazer um monte de coisa, né? Ele é de qual período, hein, Cleiton? Ele está no quinto período agora. Primeira turma. Ele é para estar no... Ele é para ter quatro gravações. É, ele tem. É da primeira turma. Se ele estiver difícil, faz de outra pessoa, né? Então, é só uma sugestão fazer o dele. Cleiton, no inglês. São todas essas aqui do I? É bom, né? Seria... Então vamos ver o conjunto de dados, né? Seria três de português... Não, duas palavras de português vezes três, né? Então, daria seis palavras só. Bem pouquinho, né? Aí seria do inglês. Seria cinco... Vezes três. Se tiver mais, ó. Não precisa analisar todas, entendeu? Uhum. Só precisa analisar três. Ok? Então, cinco vezes três vai dar quinze. Quinze vezes quatro vai dar... Sessenta palavras só. Né? Tá bom. Não, porque eu não fiz errado aqui nessa conta. Um, cinco. Cinco, dois, três... Não, tá certo. É quinze palavras por semestre, né? Uhum. Vai ser sessenta palavras no total. Quer dizer, não é muito não, né? Dá pra fazer tranquilo em duas semanas. Mesmo você aperreada com... A monografia, mas dá certo. A monografia, mas dá certo. Aí bota dentro daquele conjunto de dados lá, que você já sabe fazer, né? Se é. Tem uma coisa daquela e fica relativamente fácil da gente fazer a estatística, fazer uns gráficoszinhos. A gente mostra no instante, fica um trabalhozinho bacana. Uhum. Né? Pronto. Ok? E é como eu lhe disse também naquela última vez, né? Na verdade, na verdade, o projeto Pbic, ele só termina em agosto, né? Ou em julho, não é isso? A gente ainda tá em junho. Então, ainda tem tempo relativamente hábil pra gente fazer isso de uma maneira tranquila. É, eu tô me focando na monografia, ele, né? De manhã, monografia. De tarde, projeto Pbic, é assim. Normal, é assim mesmo. Mas, nesse momento específico, é mais importante que você foque na monografia. Então, talvez parar um pouquinho, diminuir um pouco essas transcrições, essas segmentações do Pbic. Né? Mas, tá bom. Então, eu acho que era mais ou menos isso que eu tinha pra conversar com você. Tem mais alguma dúvida? Alguma coisa específica? Eita lá. Anderson vai mostrar mais alguma coisa? Aí eu dou espaço aí. Não, no caso, é só olhar na monografia. Você falou que as gravações que eu fiz, né? As frases que eu fiz, tava, o quê? A entuação. Você tá conseguindo realizar o negócio. As diferenças. O que você não tá conseguindo transcrever, as diferenças. Na verdade, eu também não sei, né? Como eu já lhe disse. Pronto, aí o meu dever de casa é esse. É estudar mais as transcrições realmente pra... Exatamente. Entender como é que elas funcionam e de preferência encontrar um trabalho que analise as question tags. Não precisa ser um trabalho brasileiro. Pode ser um trabalho de qualquer língua. Então, procure essas informações em inglês. Sim. Certo? E o diálogo também tá... Eu já vou mandar de novo no final de semana, pra já... O diálogo eu vou mandar de volta assim que terminar aqui, tá bom? Tá bom, então. Que aí já tá redondinho, você só faz aquela diferença lá no quadro, né? Porque teve algumas mudanças nas perguntas, né? É. Ok, beleza. Então, vamos pro trabalho de Anderson, né, Anderson? Pronto, eu queria só mostrar... Peguei. ... os ajustes que eu fiz, pra saber se já dá certo começar a... Sim, coleta de dados, né? Então, nas palavras, eu revisei tudo. Eu não tô vendo nada, mostra aí o... Ah, tá, peraí, esqueci. É recarro de sono no meio do mundo, né? É, tá passando aqui na rua. Eu editei as palavras... Só pra conferir tudo, a questão de... Nessas aqui, de cima e no salão, a primeira sílaba é vogal e consoante. Slâmico... Eu conferi tudinho, pra dar certo. E nessas outras é consoante e vogal consoante. Consoante, CVC... É, todas as primeiras sílabas. Sendo que eu tive que colocar esse gustativo também, porque a Gisela realmente não dava certo, não. É, isso aí é minúscula, né? Não é maiúsculo, não. Gustativo, certo. Aí, no final, todas são aqui, consoante e vogal. Aqui. Todas elas. Consoante e vogal. Suba aí esse quadro, pra eu ver qual é o título dele. Pra você assinar as primeiras pelo meu TV1. Certo. Ok. Vamos lá. Eu acho que tá beleza. Beleza. E dessas palavras, eu teria algumas pro das imagens. Uhum. Vou pegar a mesma coisa. Escola, islamismo, espaço, pistas, esteiras, menor, discurso. Como é que você vai botar isso na imagem, né? Coloquei um homem falando alguma coisa. Hum, como se fosse um político, né? Eu vou mostrar já as imagens. Ok. Reznobe, Gustavo. Mas, enfim, você fazendo aquela história do treinamento, né? Pra pessoa associar, é realmente, relativamente tira e queda. Vai dar certo. Gustavo. Pera aí, volta lá. Sim, sim, sim. Opa. Tanque, Jog, Gripe, Árabe, Omelete, Cidade, Chave, Nave, Onsh, Monge, Certo. Olha lá. Pronto. Aí, começam as do inglês, que são essas daqui. Por que que tá tudo aí? Eu tava conferindo com as imagens. Pronto. Aí, nas primeiras, sempre começam com o tipo silapico, silapico, silapia, vogal. Steak é difícil que só dizer, né? Steak é difícil. A maioria das pessoas vai dizer stick, mas... talvez tenha uma influencinha desse i aí, sabe? Stick. Vai precisar dizer e-stick. Mas não tem como escapar, não. Smile, smash, sneak, snow, sleep, slow, cake, bag, dialogue, hug, rope, cat. Try, rehab. Rehab. É, dá certo. Cute, cat, shade, blood, knife, thief, shave. Shave. Que é o Shave? É, faquinha de prisão. Shave. É difícil achar que não tem o E. Falava com V, né? É. Aí, nessas aqui... É, mas pelo tipo fonotático, acho que a pessoa diz relativamente fácil, né? Garage, sim, é a questão lá que não tem, né? Não tem. Beleza. E aqui eu tento... Bote, é... Você tá vendo que Garage, ela deve ser fechada, porque senão fica esquio estranho. Tá vendo aí que não tem a linha embaixo de Garage? Aqui? Mas bota uma linha aí, sim. Certo, 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 certo. Não, não, aí não. Não é All Borders, é só naquela célula. Aqui? Sim, só nessa célula. Eu não entendi como assim, fechada. Embaixo. Mas já tem, ó. Não, mas isso aí não é uma linha. Isso aí é uma linha só pra você ver. Quando você imprimir, não vai aparecer essa linha aí, não. Tem, tem sim, ó. Aparece. Ah, é, é, é por causa do coisa. Beleza, beleza, beleza. É por causa do zoom. Certo. Aí embaixo, é... As imagens. Eu peguei uma de cara também. Vamos lá. Que peguei as mais fáceis de explicar. A única difícil foi a questão desse aqui do chão. Mas eu achei dúvida, gente. Que é a dúvida de banheiro. Sim, sim. Mas aí muda. Mas depois eu vou explicar tudo bem direitinho. Beleza. Adescan. Aí agora vem a questão das imagens. Primeiro tem as frases aqui que eu coloquei tudo. 68 páginas. Certo. Dentro das palavras, dentro das frases, né? É, duas de cada. Só do inglês que uma. Preciso ficar só com uma. Porque o número aí é ímpar. Normal. Acontece. Você pode colocar outra palavra, um destrator, alguma coisa assim. Só pode seguir mais ou menos o modelo. Ali. Tá bom. Tá bom. Você faz aí o que achar melhor. O que for mais fácil. E aqui as imagens. Certo. Bem. Pra escola, espaço, esteira, esmeralda. Aham. Beleza. Fazendo associação, qualquer coisa rola, né? Eu coloquei esse Gustavo aqui que é um cantor que é mais famoso que o Google. Que o Google... Pronto. É, hoje é verdade. É verdade. Não sei o que é Lima, né? Gustavo Lima. É. Gustavo Lima. Sertã, quebrará. Belezão. Vai lá, grave isso. Em uma semana ou duas, no máximo, você consegue gravar isso. Começa a análise. Segunda-feira eu vou gravar. Depois de analisar. Depois de começar a análise. Você já tá conseguindo fluir na escrita, certo? Você fluindo na escrita. Eu acredito que em um mês já tá sabendo fazer análise estatística. Você tirando dívidas pontuais comigo, em um mês ou dois. No máximo, dois meses, você consegue terminar esse troço. Mara. Eu já conversei com... Se eu consegue semestre daqui pra outubro, no máximo. Eu conversei com todos os alunos de inglês já. Uhum. Fatos de português que eu vou falar na segunda-feira. Mas aí, como você tá em casa, é tranquilo encontrar cobaia, né? Às vezes você vai atrás de gente que você nunca viu na vida e às vezes o povo fica meio reticente, sabe? Beleza. Às vezes eu vou chamar um aluno pra gravar só pra testar. Uhum. Aí se der certo na texto eu começo a gravação. Esse aluno de teste geral, de controle, né? Como a gente diz, né? Pilotar o estudo, né? Tem que ser o mais tapado possível, certo? Tá bom. Porque, assim, tipo assim... Se até ele consegue, todo mundo vai conseguir. Uhum. Ok? Beleza. Tá bom? Eu vou começar essas gravações. Então pronto. Nós estamos em 29 de junho. Junho, julho, agosto. Você tem como defender isso final de setembro, início de outubro. Tá bom. É só você dar o gás mesmo. E sempre, obviamente, tirando as dúvidas pontual, né? Uhum. Pelo Hangout, pelo WhatsApp mesmo dá certo. A gente já tirou muitas dúvidas desse jeito. Beleza. Mas o caminho é isso. É ir arrochando que você consegue terminar no instante. Vai terminar com um ano e três meses, né? Bem dizer. Tomara. Deus quiser. Trabalhar pra isso que dá certo. Mais alguma coisa? Não. Só pra mostrar. Eu tava contando experimentos. Eu vou fazer uns 20, umas 20 análises. Ah, hipatísticas. Uhum. Mas o que? 20 análises? Mais 20 análises. 20 testes. Só isso? Tá pouco, não? Só? Olha. Comparando todas as variáveis. Mas tá bom. Mas você já entendeu como faz, né? É. E você vê que depois que você tem o arquivo do trabalhoso mesmo, é o diabo do arquivo de dados. Certo? Aí vem o segundo trabalho, né? Porque o arquivo de dados você tem que ver um por um, né? Colocar todas as variáveis tudo certinho lá. Aí depois do arquivo de dados pronto, qual vai ser o trabalho? Você vai ter o trabalho de separar as coisas lá e fazer os testes estatísticos. Isso aí é coisa pra uma semana ou duas no máximo. Depois você tem os testes estatísticos em mão, aí você vai escrever. Uhum. Que aí dá um pouco mais de trabalho, porque tem a reflexão, né? Sobre os dados e tal. Tem que fazer aquela história do diálogo, né? Com as... Com a literatura. Então, na pior das hipóteses, só leva dois meses. Isso daí. É bom. Mas você tem como gravar muito rápido. Então, a gravação também é uma parte que leva muito tempo, infelizmente. Mas como você tá em casa, vai ser rápido. Eu vou gravando e segmentando já, pra ganhar tempo. Exatamente. Já vai ganhar tempo. Beleza. Depois tá bom. Depois tá assim que eu começo. Beleza. Depois eu volto no instante, você tem como terminar. Ei! Ah! Eita! Eu esqueci de perguntar uma coisa. Sim. Eu gravo os alunos de qual período, no caso? Você tem que gravar o mais alto possível. De preferência, o povo do oitavo período que tá com você. Mas aí, no caso, o pessoal que tá comigo, eles já sabem da minha pesquisa. Porque na monografia... Ah, entendi. Projeto de monografia 1... Entendi. É, sim. É. Eu gravo a galera do sétimo. Sétimo período, então. Pode ser o oitavo à noite, mas às vezes eu acho o pessoal da noite tão espesso pras coisas. Assim, pra gravar, aí muitos trabalham, chega atrasado, nem vai, eu desisto, aí eu fico com medo. Mas... Você sabe, certo? Você sabe o período pela manhã, então. Quanto mais alto, melhor. Você que sabe. Você que vai encontrar quatro pessoas que estejam dispostas a fazer isso aí. Ok. Ok? Ok. Obrigada. Então tá bom. Mais alguma questão, Anderson? Quem é que tá mais aí? César. César, você tem que escrever mais. Aquele artigo lá que você me mandou tá muito pequeno. Tem que escrever no mínimo dez páginas. Mais alguma questão? Não? Então tá tudo de bom pra vocês. Eu vou aqui cuidar da vida, que a carestia tá grande. Valeu. Tudo de bom. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.